A administração do governo de Pontos Pilatos não era apenas uma administração, como alguns podem até imaginar, que ele fosse ali um subordinado pelo imperador, pelo ordeiro maior, para estar ali a serviço de Roma apenas como se fosse um fiscal, como negociador. Não. Pilatos, ele tinha algumas qualidades que lhe fizeram ser um dos homens mais benquistos e olhados e respeitados pela corte romana, seus príncipes, ordeiros, pelos seus grandes generais de guerra e capitães de batalhas, tanto em águas quanto em solo. O período de Pontos Pilatos, regendo debaixo dos seus olhos, desde o poder de Herodes, rei da Judéia, como também em todo o território, aonde estivesse um judeu, aonde estivesse um filho de Abraão, estaria debaixo dos olhos de Pilatos. Trabalhava com ele, a sua regente, três guarnições de guerra. A primeira seria aquela guarnição que entraria como cientista e técnicos em convívio social, soldados que usavam a sua habilidade como hoje, muitas habilidades atuais de hoje é aprendido desde o passado, os homens eram bem inteligentes, como também temos grandes homens, autoridades, principalmente de forças armadas, capaz, pessoas preparadas para defender o país, o governo e a sociedade e os bens geográficos e a riqueza do solo. A guarnição primária procurava 24 horas, de um para o outro, nas esquinas, nas ruas, você tira isso por base, o Andonésimo vai ser conduzido a Paulo dentro de uma casa, ali houve muitas complicações, mais de 60 mil escravos naquele período tinham o mandato de prisão, então esses escravos eram assassinos, mercenários, tinham praticado obras, maléficas, roubos, estupros, abusos, criminalidade, saques, vandalismo, dentro das cidades e em volta do poder de Roma estabelecido por Pilatos. Então havia muitas informações, os fariseus que trabalhavam para o insumo sacerdote e sacerdote que os criaram para serem leva e traz apenas, afinal de contas foram criados para isso, que na lei nunca precisou desse negócio de fariseu. Mas no período da reta final, os fariseus apareceram para aliviar a carga e o fardo da audição do insumo sacerdote, do sacerdote que o povo perguntava por que Deus não falava mais com eles, então os fariseus ficavam nessa função, vigiar o povo, saber o que dizia, quem de fora viria, fazia ponte de ligação em movimentos comuns durante o dia e incomuns com soldados romanos e uma mão lavava a outra, era aí a situação deles. Pilatos, como eu disse anteriormente, bem diferente de Herodes, Pilatos tinha consciência, Pilatos é aquele tipo de governo que quer sentar para te ouvir, que quer te ouvir para decidir, te dar um conselho, uma orientação, ele disse para Jesus, eu tenho o poder de te soltar, me diz algo, Pilatos enxergou nos judeus algo, coloca algo mais espantoso e assustador teologicamente, ele não acreditava nisso, um povo que prega amor, mata, e diz que mata por amor, um povo que diz que tem Deus, se chamam de autossuficientes salvadores pela lei, mas quebram regras, porque os sacerdotes e a administração do conselho dos fariseus e dos anciãos, pagam pedágio, tudo que querem e compram por dinheiro, e aquilo que não derem para eles comprarem, ou aquele que eles não compram, vendidos que se rendia, como chegaram a turbinar a orelha de Judas, a ponto de Judas mudar o pensamento, e deixaram de ser um amigo, e os orelhos passaram a ser um inimigo interno, fingido, com as características de traidor, e terminou traindo Jesus, isso aí é a raiz deles, do sacerdote, malignos, capciosos, bandidos, sem escrúpulos, sem respeito, a lei tinha defasado, uma vez que eles defasaram a lei, fazendo tanta coisa errada, que o próprio Deus teve que mudar a dispensação, por culpa de quem? Do diabo? Não, deles mesmo, dos fariseus, dos sacerdotes, dos judeus, e agora está Pilatos regendo lá dentro, e esse preço deles serem regidos por Pilatos, e pela sua guarnição, era o preço da insatisfação de Deus, é preferível fazer o que fiz no tempo de Nabucodonosor, no tempo de Ciro, no tempo do rei Beneradad, de Dário, de Xerxes, vou ter que usar Roma, e colocou a base lá dentro, Deus fez esse caminho, o povo se achava melhor, se sentia melhor, se desprezava todo mundo, batia no peito, só eles prestavam, só as coisas dele era boa, só as suas roupas eram belas, só as suas sandálias, seus carros, seus cavalos, seus estudos, e andava com aquela fita amarrada na mão, calaftero, e se sentia o dono da galáxia, bem no período onde deu o Jó, estava cuspindo neles, estava destratando, já não aguentava mais isso aí, a segunda guarnição de Pilatos tomava conta interna da proteção do, da base do quartel, onde se estabeleciam os centuriões, a terceira guarnição, essa vinha junto às forças armadas, tanto por água, quanto por solo, tecnologias, ciências e avançam, Pilatos tentou conversar com Jesus, não acreditou que o povo era capaz disso, colocou um bandido barrabás, a pedido aos judeus que era festa, não sei que festa é essa, festa da desgraça, festa da miséria, festa do engano, festa do ódio, festa do pecado, solta barrabás e prende Jesus, que mentalidade, ele não acreditou nisso aí, a mulher conversou com ele, e sobre o sonho, e retirou, ele da presença, dos sacerdotes, dos escribas e dos fariseus, você não tem ideia que é esse povo, lava as mãos, saiu, só Deus sabe que ele conversou com ela no quarto, ou a sós, acerca desse povo, que mau exemplo, fingidos, culpam todos, culpam todos, para que ninguém veja neles a culpa, jogam lama em todos, para dizer que eles são os limpos, travam a porta, como Jesus disse, nas ovelhas entrar, mas são eles os lobos, verdadeiro, essa raça, é uma peça, pior do que o Covid, só é extinta depois do arrebatamento, dura até hoje, e às vezes está sentado do teu lado, na tua igreja, no teu ministério, nos teus obreiros, no teu grupo, tem Herodes, tem Judas, pessoas que você olha e diz, é impossível, pessoa é tendenciosa a fazer o mal, pessoa nunca pensa, nunca põe a cabeça no travesseiro dizendo, e diz a Deus, Deus, eu vou acordar amanhã para fazer o bem, alguém, não, pessoa põe a cabeça no travesseiro, igual aqueles desenhos animados, que o inimigo sempre fica dando risada primeiro, e já querendo que o dia venha clarear para fazer a bagaceira, tem gente que é assim, infelizmente, não se satisfaz com a tua alegria, com o teu recurso, com o teu trabalho, com o teu suor, que tu conquistou, que tu está lutando, que tu deu tua vida para chegar onde chegou, tem gente que não tem compaixão, põe para arrebentar mesmo, para te destruir, mas infelizmente, são zero à esquerda, não sabe discernir o que é um O de um zero, e não sabe se um em um é onze ou se um mais um é dois, infelizmente, infelizmente, mente tapada, cabecinha, ó, caroço de feijão dentro desse crânio tão grande, pessoas que não pensam, o cérebro é menor do que um caroço de feijão, por isso que são ambulantes, são loucos, nécios, retardados, mentais, hipócritas, orgulhosos, preconceituosos, acham que sabem, não sabem de nada, compara um dia de sofrimento como se fosse o resto da vida de sofrimento de alguém, tenta somar uma dor, como se a dor fosse a existência para aquela pessoa se definhar, tolos, bobos, bestas, julgam as pessoas pela aparência, desprezam as pessoas porque são pobres, esses aí, o caminho deles, já foi traçado, o próprio Jesus diz, os humilhados serão exaltados, e aqueles que a si mesmo se humilha, também será exaltado, então quer dizer que o oposto ocorre, Pilatos confiou na esposa, no olhar para Jesus, no pouco de tempo que conversou, lavou as mãos, Deus, sabe o que é lavar as mãos? E ele virou as costas, olhou pela última vez e disse, muito obrigado de não ter nascido no meio desse povo aí que disse que tem Deus na vida deles, olha o que estão fazendo com o cara, que cura, que liberta, que transforma, ressuscitou mortos, fez o bem a todo mundo, criticado porque pregou no sábado, curou no dia de sábado, criticado porque dizia que era filho de Deus, criticado porque lançou o enigma do templo, em três dias, eu derrubo esse templo e em três dias, esse tempo será levantado, entender errado, e Jesus fazia questão de falar um pouco por parábola aos fariseus, não porque eram fariseus, é porque eles eram os caras que se achavam, e um dia eles ficaram irritados, perguntaram os discípulos, por que Jesus quando a gente chega na reunião aí, pra perto, aí ele deixa de falar do jeito que ele estava falando e agora começa a falar por parábola se nós entendemos, os discípulos foram perguntar e diz a Bíblia, saiu Jesus a parte e mandou avisar, aos meus pequeninos, meu pai dá o direito de revelar, mas pra vocês que se acham chabichão, tentem entender, esse é o maior troco que você dá em pessoas ignorantes e estúpidas que acham que está acima de todos, o desprezo e segredos não se revela a ninguém, a não ser quando você vai passar um legado para ajudar um necessitado, é melhor você pegar tudo que tem, tudo que aprendeu e dar a alguém que vai se esforçar, alguém que vai lutar, alguém que nunca teve nada, disponha a ele e diga pra essa pessoa, lute na vida e seja melhor do que eu, do que pegar um bobo como os fariseus que desprezava todo mundo, criança, mulheres, tirava onda da cara dos enfermos, isso aí irrita até Deus, o próprio Deus ficou irritado com essas atitudes e não eram os judeus, não eram os crentes, não eram os religiosos, não eram os escolhidos, tem uma turminha dessa dentro da tua igreja, estragados, se acham, se sentem, tadinho, dá até pena, o que é que você acha, Pilatos tinha o poder, de um a cem, cem para Pilatos, de um a cem para Herodes, tiro um do zero, é melhor um Pilatos consciente que ouve a esposa e se afasta do mal, e ainda disse, Jesus, eu posso soltar, disse, não, fique tranquilo, eu tenho meu pai, se eu rogar a ele, ele manda doze legiões de anjos e destrói tudo isso aqui, sabe porque Jesus falou esse segredo e não falou para Herodes, porque Pilatos conhecia guarnições de guerra, e as maiores guarnições dos últimos tempos no período do governo de Pilatos, foi exercida por ele, as suas ordenanças, não tinha isso de bater para depois perguntar como é seu nome, não tinha isso de matar para depois tentar acordar e dizer, tu morava onde mesmo, mas os judeus faziam isso, os romanos não, parece até né, durante muito tempo cristianismo imaturo, quando chegou ao Brasil, muitas pessoas imaginaram e sentenciavam os romanos, dizendo que os romanos eram os assassinos, eram cruéis, quem matou Jesus, foi os seus irmãos, o sangue de Abraão, o Zé Povinho, que o pai não queria mais falar com eles, foram eles que mataram Jesus, então cuidado com que as pessoas, você julga, você julga A e julga B, olha para tu primeiro, tenta chegar aos pés de Pilatos e deixa de falar mal do próximo, continua a mensagem, na próxima.